Bom dia pessoal, aproveitar que eu estou aqui no hospital, um amigo nosso aí levantou um tema interessante sobre o que o livro de hoje vai falar sobre saúde. Bem, nós temos ali algumas informações sobre o que acontece na saúde dos planetas mais evoluídos que o nosso que não sofreram com a rebelião de Lúcifer e nesses planetas a gente sabe que a saúde está muito evoluída e ela evoluiu de uma forma bem rápida porque ela teve o apoio dos Adãs e Ervas que foram para lá e não se corromperam. E infelizmente no nosso planeta, nós como vivemos num planeta Urântia, é um planeta decimal e um planeta decimal é um planeta que é um planeta de experiência, onde os portadores da vida podem experimentar novas vidas e acontece que nós somos uma meia cobaia, certo? E infelizmente os portadores da vida não puderam fazer tudo o que eles planejavam com a gente porque devido a rebelião de Caligash, tivemos que cortar, o governo celestial teve que cortar o contato com o nosso planeta. E aí aconteceu o que? Nós não tivemos toda a influência celestial que precisávamos, não tivemos o apoio dos Adãs e Ervas para poder impulsionar a nossa saúde. E hoje nós temos aí aberrações, pessoas que nascem com duas cabeças, pessoas que nascem com seis dedos, dois braços e por aí afora. Mas não é problema de Deus, não é Deus se vingando, não tem nada a ver isso. É simplesmente que nós fomos um projeto de ciência que não deu certo, certo? Que está ainda em processo de evolução, mas a nossa biologia foi comprometida justamente por causa da rebelião de Lúcifer. E pelo fato de sermos uma experiência, uma vida que não existia no espaço e não tinha uma forma, um molde preparado para poder desenvolver, nós tivemos que sobreviver como podemos e como estamos até hoje. Tateando pelo escuro, descobrindo coisa por coisa e com uma saúde completamente atrasada. Então se você estiver com problema de saúde e achar que é coisa de Deus, que Deus está te castigando, isso não existe. Deus quer sempre o nosso melhor. A culpa do problema da nossa nação, de ter pessoas ruins, pessoas com problemas mentais que fazem curiosidade com outras pessoas, mãe matando filho, filho matando pais, não é problema de Deus. É problema de que nós vivemos em um planeta decimal, um planeta de experiência e infelizmente sofreu a influência da rebelião de Lúcifer. Então meus queridos, tenham paciência, façam o seu melhor e vamos colocar na mão do pai. Cada um fazendo o seu melhor, nós vamos conseguir tentar modificar um pouco a nossa situação, ok? Muito obrigado aí e em breve nós vamos fazer mais aqueles vídeos com um conteúdo do nível que vocês merecem, valeu? Um abraço aí e boa noite para todos.